Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cara, é isso aí, agora vamos fazer na música o passo que nós aprendemos na aula anterior Legal? Então, vamos fazer devagarzinho, beleza? Vamos sentar aí, se cuidado, de boa? Bom, é isso aí, vamos lá, fé e tudo vai passar Eu creio, eu creio, então é isso aí, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal 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 Valeu!